E aí, gente, voltando então para a nossa aula, na proposta de número 7, eu ainda estou na página 35, o exercício número 10 vai pedir para você transcrever, ou seja, retirar um trecho da notícia que comprove a sua resposta, não é isso? A resposta não foi qual? Letra D? Divulgar o resultado de uma pesquisa? Então, gente, a resposta está onde? Vamos voltar lá? O trecho que vai comprovar a sua resposta é a primeira linha, primeira e segunda, quando ele fala, uma pesquisa feita pelo Vision Council, organização norte-americana que reúne representantes da indústria óptica, houve mais de 9 mil pessoas de todas as faixas etárias, ok? Esse é o trecho que vai comprovar, ou seja, ele está divulgando o resultado. Tudo bem, gente? Aqui na página 36, deixa eu dar o zoom para vocês verem direitinho, página 36, gente, desculpa a minha voz, mas eu estou um pouco gripada, tá? Sabereta de tempo é um problema sério. Perdão. Na número 11, ele vai pedir para você reescrever, ou seja, escrever novamente o lead da notícia que a gente acabou de ler, tá? E aí, ele vai inverter. Ele vai dizer o seguinte, ó, Como é que isso vai ser feito? Ele inverteu, né, gente? Ele pegou a última parte dessa lead, tá? E inverteu para vocês reescreverem. Então, gente, nesse tipo de reescrita, vocês têm alguma liberdade para criar o que vocês querem. O que eu quero que vocês façam é que vocês reescrevam isso mantendo sempre o quê? A coerência, ou seja, mantendo sempre o quê? O sentido para não alterar. Uma sugestão seria o quê? Olha, a geração Y é a que mais se queixa dos sintomas característicos da exposição à luz das telas. Uma pesquisa feita pela Vision Consul, que é uma organização, vocês podem reescrever com a forma que vocês querem, contanto que vocês consigam encaixar e dar sentido. Tudo bem? Vamos aqui com relação às práticas de reflexão sobre a língua. Ele vai dizendo na questão 12 que cada gênero de um texto tem uma pontuação. Você já sabe que não se pontua do mesmo modo uma história em quadrinhos, um e-mail, uma mensagem, uma notícia, etc. Ao analisar a pontuação da notícia luz nos olhos teus, faz mal à saúde? Colorindo os sinais de pontuação usados. Então, ele quer que você analise colorindo, passando uma canetinha colorida, tá? E depois, ele quer que você responda às seguintes questões. São muitos os sinais de pontuação usados? Sim ou não? Há uma grande variação de sinais? Vocês têm que voltar na notícia para ver. Já vou dar uma dica. Temos sinais sim, tá? Temos. Mas eu quero que vocês especifiquem. Quais são os sinais de pontuação empregados? E para que eles foram empregados, tá? Então, eu vou deixar esse trabalhinho com vocês aí. E depois, a Tia Daniela dá a resposta para vocês direitinho, tá bom? Peço desculpa aí pela minha voz e pela minha gripe. Na próxima semana, na próxima aula, a gente vai encerrar. Vai continuar e encerrar a nossa apostila de número 2 com essa parte aqui. E nós vamos ver a organização das leads. Como é que nós podemos ter as leads. Ok, galera? Então, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês estejam se cuidando. E até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau.